Bom dia companheirada, companheiros, nós aqui estamos informando aos companheiros e companheiras colocamos cruz agora em frente à fábrica, vamos colocar cruz em todo contatório a nossa cruz tem dois significados, uma que mostra a indignação e os companheiros que perderam os empregos aqui por conta dessas demissões terríveis que aconteceu e o outro significado, que quando nós precisarmos, nós tiramos a cruz e sabe o que vamos fazer, né? Então nós podemos usar a cruz de duas formas, para protesto, quando ela está fincada e quando ela está na nossa mão é para educar jaguara, jaguara que vai querer forçar a entrada aqui então nós temos dois significados dessa cruz aí então vocês que sabem, eu prefiro essa cruz aqui, o símbolo do protesto e a resistência ou no lombo, cada um escolhe o que quer